Cante a nosso Deus Levanto a cruz, a cruz de Jesus Proclamo o Seu nome Para que toda a terra conheça o Pai Me prostra aos Seus pés Cristo um dia se fez homem Vencendo a morte com poder E com Seus braços estendidos Sobre uma cruz Nos reunindo outra vez Rei vitorioso Cristo Jesus Filho de Deus Nós estamos aqui Não por direito Ou mérito algum Na cruz nós somos Resgatados Levanto a cruz A cruz de Jesus Proclamo o Seu nome Para que toda a terra conheça o Pai Me prostra aos Seus pés Cristo um dia se fez homem Vencendo a morte com poder E com Seus braços estendidos Sobre uma cruz Sobre uma cruz Sobre uma cruz Nos Deu vida outra vez Rei vitorioso Cristo Jesus Filho de Deus Filho de Deus Filho de Deus Nós estamos aqui Não por direito Em mérito algum Na cruz Nós somos Resgatados Rei vitorioso Cristo Jesus Santo Santo Santo, Santo Deus Santo, Santo, Santo Deus Tu és Santo, Santo, Santo Deus Tu és Santo, Santo, Santo Deus Levanto a cruz A cruz de Jesus Proclamo o Senhor